Amados e amados, Jesus, iniciando mais um vlog pra vocês. Antes de começar esse vlog, gostaria de pedir pra vocês se inscrever no canal e ativar o sininho de novas notificações. Vou deixar aqui na descrição as minhas redes sociais. E vamos pro vlog. Uma pausa pra sua veterinária, gente. Simples, né? Muito bom. Adoro essa situação. Oi, gente. Vou dar uma volta e vou mostrar tudo pra vocês. Olha, sem vento, gente. Maravilhoso. Olha aí que lindos os barcos. O pessoal pescando. Tá vendo o pessoal pescando? Aqui é o canal de Itajuru. Fica em Cabo Frio, em Rio de Janeiro. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. A gente tirou foto lá no Instagram. Quem seguir a gente, tá? Vai ver essa linda foto nesse barco. Olha só que curioso. Muito curioso. Olha que lindo, gente. Lindo demais. Onde eu escolhi pra viver. Perfeito. Não é maravilhoso. Que lindo. Onde eu escolhi pra sobreviver. Pra viver, né? Sobreviver, olha. Pra viver. Gente, pouco vento. Tá perfeito aqui. Maravilhoso de maia. Aquele ali é um condomínio. Tá vendo? Que lindo. Top, né? Só pra rico. Esse aqui. Achei ele lindo. Olha que lindo. É que é do peixe, né? Olha o tamanho do barco. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui que tá top. Vamos ver. Olha aqui. Aqui é uma central de atendimento ao turista. Pra me formar as coisas. É. Hum, patinho. Estão tirando as fotinhos aqui. A Yasmin tá tirando foto. Gondola. Não. Gondola é imensidão do oceano. Homenagem, né? E aí eu sou o Francisco da Costa. Meu computador da Bucuriense. Ah, mas tem seis títulos conquistados. Hum, parabéns. Gondola. Mergulhador. Que cheiroso. É tudo caro. Aqui dali, ó. Cara, o... Foi reformado, tá? Isso aqui, ó. Meu Deus. Olha que lindo esse restaurante. Lindo. Lindo. Vamos ver. A gente chama a pauta ali na frente. Só em Búzios. Gente, eu filmei o máximo possível pra vocês. Vocês não me olhando, mas nem me importei. Ficou filmando tudinho pra vocês, tá? Porque eu amo fazer isso e quero cada vez mais mostrar a cidade que eu escolhi pra viver. É bem no final que tem uma praia. Tem uma pracinha ali, ó. Dizem que é praia do canto. Não sei dizer se é mesmo. E, gente, foi reformado, tá? Pouco tempo. Aqui é o canal Itajuru, tá? Fica bem no centro de Cabo Frio. E aqui é gastronômico, sabe? Tem vários restaurantes. Olha só que coisa linda, gente. O Scar. Carlos. Quê? Esclia. Que é Esclia? Esclia. Oi, Scar. Prazer. Priscila. Restaurante, gente. Municipal. Pura, gente. Municipal de Cabo Frio. Tá bem vazio. Hoje é sábado, né? Tem que ficar ali, ó. Pode. Tem lixo aqui. Ó. Olha. Parece que a porta é antiga. Caraca. São de 60 pelo creio. Olha. Bem antiga isso aqui. Tô. 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 Mais pra cima é o corpo de bombeiros. Vamos ver se eu consigo gravar pra vocês. Gente, é católica. Uma escola católica. Aqui é um clube também. Tá vendo? Tamo Esporte Clube. Olha o corpo de bombeiros. Coisa linda, olha. Lindão, né? Só um bombeiro. Só um bombeiro. Mariana. Praia. Olha aí que lindo. Ai, que invejinha boa. Gente, agora a gente vai pra baixo. Lá pra baixo, ó. Tá vendo, né? Aqui, ó. Aqui tem a praça. Tá vendo? Vai estar em obra aqui, ó. Aí tem as feirinhas. A feirinha aqui, ó. Tá vendo? As feirinhas. Caraca. Ai, que lindo. Ah, eu também. Olha as papinhas. Muito fofinhas. E essa linda tinha feirinha aqui? Tô querendo mim. Olha. Acho que é por causa do turista, né? É. Muito bonitinho. E aí, o fofinho de crochê. Ah. Nossa, eu tô doida pra aprender a fazer crochê. Consegui? Que lindo. Lindo demais, olha. Apaixonada. Eu gosto de que tinha a cor. É. E que lindo. Gostei. Oi. Oi. Que lindo. Que lindo. Os amigos da Yasmin. Ah, é na altinha. Não tem mais. Lembrança de Cabo Frio. Precisamos. Luz, questões, abraços, tios, gente. Que lindo. Nossa, seja... Aqui, essa aqui também. Eu botaria essa aqui na minha casa também. Aqui também. Seja mais... Marquinhos. Tá no mar. Eu gostei desse daqui, ó. Lindo demais. Sim, do sim, casa. Lave a louça. Gostei dessa. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aqui tinha uma placa que... Aqui é uma praça, né? Ali é um museu do surf. Chega pra cá, se a gente tiver sempre a palavra. Aí vai virar. E ali tinha uma placa, né? Eu amo Cabo Frio, mas passou pra lá, pra baixo da praia, ó. Passou pra lá, ó. Gente, tem muitos restaurantes nesse pedaço aí. É lindo, ó. Parece umas dunas, né? E lá pra baixo, no finalzinho, lá tem dunas. É perfeito. Coisa mais linda de se ver. Aqui é praia do forte. Pertence praia do forte. Tá bom? E aí os homens ficam abortando você. Sabe, você passa aí. Todos abordam você pra poder, sei lá, né? Consumir, tá? Muito bom. Muito cheiroso. Sentei um pouquinho e fui contemplar esse lindo margens. É apaixonante e a praia tá bem cheia de turista. O canal até, eu juro, nessa hora que é assim, o sol olha, o sol piscando ali, há famílias. O canal de Tajuru. Bem bonito, né? Canal de Tajuru. Muito lindo mesmo, né? Aí tem famílias ali. Aqui é o centro de Cabo Frio. E ali pra lá, ó, tem lojas, sabe? É bem bonito. Bem legal. Aí a praia é pra lá, ó. Sentido pra lá. E vai pra lá, vai ali embaixo. A gente veio caminhando, porque eu gosto de caminhar. Então é bem legal aqui. Muito bom pra sentar aqui. Estamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho pra receber novas notificações de novos vídeos. E na descrição tem as minhas redes sociais. Beijos e luzes a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.